Olá a todos! Sejam bem-vindos à sua dose de conhecimento aqui no YouTube! Um carro consome 0,25 litros por quilômetro. Se seu tanque tem capacidade para 50 litros, quantos quilômetros este carro consegue percorrer com um tanque cheio? Muito bem, pessoal! A gente tem que a capacidade do carro, ele informa aí na questão, é de 50 litros. Então, essa é a capacidade, 50 litros. E também informa qual é o consumo do carro. Ele consome 0,25 litros, isto por quilômetro. Então, por quilômetro. Partindo desses dados, nós podemos concluir que 0,25 litros, ou seja, 250 ml, ele faz em 1 quilômetro. Se eu multiplicar isso aqui por 4, ou seja, em 4 quilômetros, ele vai consumir aí 1 litro, ok? Então, a cada 4 quilômetros, ele consome aí 1 litro. Bem, mas a questão diz que o carro tem capacidade para 50 litros. Então, aqui a capacidade do carro é de 50 litros. Quantos quilômetros ele vai percorrer? Para a gente resolver isso aqui, basta desenvolver a regra de 3. Multiplico os meios pelos extremos, fica x vezes 1, que vai ser igual a x, igual a 4 vezes 50, que é igual a 200 quilômetros. Essa vai ser a nossa resposta. O carro consegue percorrer 200 quilômetros, ok? Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal para que a gente possa chegar a mais pessoas. Um abraço a todos que acompanham, até a próxima, valeu!